Olá pessoal, vamos aqui para mais um vídeo. Nesse aqui o conteúdo de fazer algumas transformações lineares. A gente vai aprender a centrar variáveis preditoras e também padronizar escalas também de variáveis preditoras. O material para acompanhar o vídeo está no link, para baixar os arquivos aí na descrição. E esse vídeo, ao contrário dos outros, trata de um tema que não chega a ser bem obrigatório quando a gente faz uma análise estatística. Muitas vezes a gente pode fazer análise sem precisar fazer nenhuma transformação nas nossas variáveis preditoras, nas nossas variáveis respostas. Mas muitos fóruns, muitos tutoriais, livros que vocês vão ver por aí falam de transformações e é legal que vocês saibam o que elas são. Bom, o que são? Quando eu faço uma transformação, eu estou na verdade operando alguma coisa, fazendo uma transformação nos dados brutos, de modo a analisar os mesmos dados em uma nova escala. Um exemplo clássico é quando eu tenho a altura ou uma distância medida em centímetros e eu posso operar uma transformação nesses dados e eu passo a enxergar aqueles mesmos dados em metros ou em quilômetros, tá? Então, eu faço uma transformação nos dados e esses dados estão numa nova escala. Por que eu preciso transformar os meus dados quando eu faço análise estatística? Às vezes porque facilita a interpretação de modelos, é o caso de quando a gente centra variáveis preditoras, a gente vai ver em primeiro lugar nesse vídeo, e também quando eu quero comparar várias variáveis preditoras em uma regressão múltipla, quando eu tenho que fazer uma padronização dessas variáveis, tá? Então, vamos olhar o primeiro caso, o caso em que eu faço uma transformação nos meus dados para facilitar a interpretação de modelo. Nesse caso, a gente vai tratar de centrar variáveis preditoras. Vai ser muito difícil seguir esse vídeo se você não lembra o que é um intercepto e um slope, que são conceitos que a gente já tratou aí nos últimos vídeos. Se eles não estão claros para você, para esse vídeo, volta lá, estuda, porque daqui para diante, eu imagino que vocês já tenham esses conceitos muito bem definidos. Então, a gente lembra aqui que o intercepto é o valor de y quando x é igual a zero, né? É o valor da minha variável resposta quando a minha variável preditora é igual a zero. O problema é que um x igual a zero não faz muito sentido em algumas amostras, tá? Em algumas amostras que a gente pode ter, a gente ou não tem um zero, não está no nosso intervalo da variável preditora, ou ele sequer faz sentido para a pergunta que a gente está levantando. Essa aqui, por exemplo, é a relação entre idade, a variável preditora, medida em meses, e o número de palavras produzidas por crianças em fase de aquisição da linguagem. Nosso intervalo da variável preditora vai de 16 a 30. E o zero, né, um x igual a zero, não faz muito sentido aqui, porque quantas palavras uma criança com zero anos de idade, né, zero meses de idade produz? Nenhuma, né? E a gente nem tem esse intervalo aqui nesses dados, certo? Mas a gente consegue ver que entre essas duas variáveis, eu tenho uma correlação positiva. Vamos ajustar um modelo linear, né, que vocês já aprenderam a fazer, uma regressão linear, para ver qual vai ser o resultado dele. Então, vou importar aqui, vou chamar de aquisição, mas com um monte de dados que está em aquisição underscore mediana, vocês já conhecem de outros vídeos. E vou ajustar esse modelo produção por idade. Inclusive, a gente já ajustou numa tarefa prática. Vou criar esse modelo idade, que é uma regressão linear de produção em função de idade, a partir dos meus dados de aquisição. E vou extrair o intercepto e o slope para ver o que eles nos dizem. O slope de idade é de 31.3. Significa o que? Significa que para cada unidade de x, para cada mês, porque a minha unidade é em meses, para cada mês que eu ando no meu eixo x, para cada unidade de x, eu aumento em 31.3 o meu y, segundo uma reta que poderia modelar esses dados aqui. Então, a criança aprende 31, produz 31.3 palavras a cada mês, ok? E o valor do intercepto é menos 534. O que o valor de intercepto significa aqui? Que aos 0 meses, uma criança deve falar em média menos 533.74 palavras. Tá, o 534 aqui foi arredondamento. Isso não faz o menor sentido, porque não existe produção negativa. Você está devendo palavras, né? E também não faz sentido eu ter um x igual a 0, quando eu estou falando de aquisição da linguagem aqui, porque, enfim, a criança não está dentro do meu intervalo de idade de aquisição da linguagem. Então, se a gente lembrar que o intercepto é o valor de y, quando x é igual a 0, eu sei que se eu continuar essa reta aqui, né, do modelo, vai descer, descer, descer e vai cruzar esse 0 aqui em menos 534. Então, esse intercepto, ele não é muito relevante, ele não é muito ilustrativo dos dados que a gente tem aqui, que são dados em que x vai de 16 a 30. Não tem esse 0. O que seria mais legal seria se o meu modelo pudesse dizer, no lugar do intercepto, algo sobre a minha amostra, sobre crianças de 16 a 30 meses, tá? Seria legal que o intercepto fosse, sei lá, o ponto médio dessa minha amostra, né, de 16 a 30 seria 23. Então, aqui é 20, 21, 22, 23 meses aqui. A nossa reta diz que aos 23 meses, que é bem na média da nossa amostra aqui, a criança deveria produzir algo em torno de menos de 200 palavras, mais de 160, algo por aqui, tá? Então, seria legal se, de repente, o intercepto, em vez de estar aqui, estivesse aqui no meio. Mas o intercepto é sempre, sempre o valor de y quando x é igual a 0. Então, uma maneira de eu deslocar esse intercepto pra cá é transformar a minha média de idade em 0, né? O meu 23 ser igual a 0. E aí eu trago esse intercepto daqui pra cá. Como é que eu faço isso? Eu centro a variável preditora. O que significa dizer isso? Significa dizer que o meu centro vai ser, da variável preditora, vai ser a média dessa variável. Eu vou deslocar o intercepto pra média dessa nossa amostra. Como é que eu faço isso? Se eu quero que a média da variável preditora seja o intercepto, a média é 23 meses, então eu preciso que essa média seja igual a 0. Como eu posso fazer isso no R? Poderia fazer no Excel, poderia fazer em outros, né? Mas aqui a gente vai aprendendo no R. Vou só confirmar aqui que a minha média de idade, pro meu conjunto de dados de aquisição, é realmente 23, né? Que vai de 16 a 30 meses. Pra média ser 0, pra que essa média, ao invés de ser 23, seja 0, basta descontar o valor médio de cada uma das observações. 23 menos 23, 0, certo? Então, eu vou criar com a função mutate, que tá aqui embaixo, eu vou criar uma nova coluna que chama idade underscore C, tá? É idade centrada, centralizada, como vocês quiserem. Então, eu tenho meu conjunto aquisição, eu faço, uso ele de input, né? Aqui com o pipe, que a gente já conhece, você já tem que ter carregado aí o Tideverse pra funcionar essa função. E aí, com o mutate, eu crio a idade underscore C, que é igual a idade menos a média de idade. Então, eu vou criar essa nova coluna no meu conjunto de dados de aquisição. Vamos ver qual que é o resultado. Aqui eu vou ver a nova variável criada, né? Eu usei a função head pra ver as seis primeiras linhas, eu tenho lá a coluna de idade, eu tenho a coluna de produção e eu tenho a idade centrada, que é idade menos a média. Então, 16 menos 23, 7. 17 menos 23, menos 6. 18 menos 23, menos 5. E assim por diante. Só pra vocês confirmarem, aqui eu tenho aquisição e eu peço, vou fazer um summarize pra me dar, né, a média da coluna idade, essa aqui, e também a média da idade centrada, eu tô criando o nome dessas colunas aqui, que vai ser igual a média dessa coluna aqui, ok? A média da minha coluna idade é 23, isso a gente sabia, e a média de idade centralizada passou a ser zero. Então, se eu fizer uma regressão linear agora, o meu y, né, o meu intercepto vai continuar sendo o valor de y quando x é igual a zero. Mas eu desloquei esse zero pro meio da minha amostra, tá, pro meio da minha variável preditora. Vamos ver o que acontece, eu vou fazer primeiro o modelo, prestem atenção aqui, depois a gente vê um gráfico, e aí de repente vocês podem parar esse vídeo, voltar a revisar aí no material que vocês têm, pra ver se isso fica um pouquinho mais claro, porque concordo que são muitos passos que a gente tá fazendo aqui. Então, eu vou fazer um novo modelo, que é o modelo idade centrado, tá, aqui, é a mesma coisa do modelo de antes, é uma regressão entre produção e idade, só que em vez de eu usar a minha variável preditora, que é a idade, eu tô usando a variável preditora centrada, centrei a minha variável preditora, ok, que a gente acabou de criar. Seleciono aqui pra ver o intercepto e o slope, até o momento nesse curso, a gente só tá brincando com o intercepto e o slope, apenas isso, e olha só que interessante, o meu slope não muda, 31.3, o que significa que pra cada mês que eu avanço na idade de aquisição, a criança produz 31.3 palavras a mais. Mas o meu intercepto mudou. Em vez de ser menos 534, o que não fazia nem sentido, porque ninguém fica devendo 534 palavras na produção, esse intercepto agora é 187. E 187 é justamente a média de produção da nossa amostra. A média de palavras produzidas, se eu pegar todas as crianças da minha amostra, as que tinham 16 meses, até as que tinham 30 meses, tá? Exatamente o que eu tenho aqui. Por que isso acontece? Agora vamos ver do ponto de vista gráfico. Essa aqui era o modelo que a gente tinha sem centrar a variável preditora. Então, o meu intercepto tá aqui ao zero e a minha idade em meses ia de 16 a 30. E o intercepto, o valor de y quando x é igual a zero, ia tá lá embaixo, ia tá em menos 500, né? Se eu continuar essa reta, descendo essa reta, ia tá em menos 534. Quando eu centro a variável, percebam que aqui mudou, né? A minha idade agora, aqui tava de 16 a 30, aqui continua de 16 a 30, mas tá numa escala diferente. Eu mudei essa escala de modo que o meu 23 tá representado pelo zero aqui. Então, passei meu intercepto daqui pra cá. E com isso, eu consigo ver o intercepto previsto pelo modelo, que é 187, é a quantidade de palavras produzida por uma criança de 23 anos, segundo o modelo. Mais ou menos aqui, né? 187. Então, o que que esses gráficos nos mostram? E os resultados dos modelos também. Pra uma regressão simples, o slope não muda. Por quê? Bom, a inclinação da reta continua sendo a mesma, então o slope não vai mudar muito, não vai mudar nada, na verdade. O intercepto passa a ser a média de Y da minha amostra, porque justamente eu desloquei esse intercepto do zero pra cá, isso fazia sentido pra essa amostra que eu tinha, que nem tem zero, né? Nem tinha zero nessa amostra. E eu devo fazer sempre isso? Bom, fica a critério do pesquisador. às vezes a gente nem tá preocupado com essas questões, né? Ah, eu sei lá o que que o modelo tá prevendo como intercepto, não me interessa, eu tô preocupado com isso aqui só. Quanto, né? Eu tô preocupado com o slope de idade. Quanto de Y, né, de produção muda em uma unidade, quando eu mudo uma unidade de idade? Beleza, eu ignoro o intercepto e pronto. Mas, se eu quiser, eu posso centrar a variável preditora pro meu intercepto ficar mais fácil de ser interpretado pra fazer um pouco mais sentido. Aí fica a critério do freguês. Eu quase nunca faço isso, mas algumas pessoas gostam e, como eu já disse, aparece aí muito em tutorial, em vídeos pela internet. Ah, primeiro vou centrar minha variável, agora vocês já sabem o que isso significa, tá? E centrar é sempre a variável preditora. Uma outra transformação linear que a gente costuma fazer também é a padronização de variáveis preditoras na regressão múltipla. Antes de apresentar como se faz a padronização, vamos entender por que a padronização pode ser importante em alguns casos. Pra isso, a gente vai usar o conjunto de dados da Renata Calipo, de 2020, da tese de doutorado dela. Aqui eu tô fazendo uma análise que ela não faz na tese dela, mas eu fiz aqui só pra entender, mostrar como é que funciona a questão da padronização de variáveis preditoras. Mas a Renata, ela coletou diversas medidas de desempenho acadêmico de crianças em idade escolar. Aqui eu separei três, tá? Esse conjunto de dados é o Calipo.csv, vamos dar uma olhadinha no que que tem dentro dele. Tem lá a identificação do participante, beleza, a gente não vai usar. Tem, vou falar primeiro dessa coluna, compreensão, que era uma nota de uma atividade de compreensão de texto, tá? Que cada criança tinha. E além dessa nota de compreensão, a autora, com a ajuda de outras pesquisadoras, ela calculou o tempo que a criança levava pra ler uma lista de pseudopalavras, né? Então, pseudopalavras são palavras que não são palavras, na verdade, né? Guponta, Bilumbo, palavras que não existem em português, mas que parecem em português, tem a fonotácea do português. Então, a gente tem o score de compreensão, quantas pseudopalavras as crianças conseguiam ler, e a gente até vê que aqui é um número inteiro, né? E o tempo em segundos que as crianças levavam pra ler essa lista de pseudopalavras. Então, esse carinha aqui que tirou 28 de compreensão, ele leu 14 pseudopalavras em 77.44 milissegundos. Aqui a gente vai fazer uma análise que a Renata não era o foco dela, mas é como a pontuação em compreensão muda em função do tempo e pseudo, né? Tempo que levou pra ler e número de palavras lidas nessa lista de pseudopalavras. Essa regressão linear múltipla aqui. E quando a gente trabalha com padronização, geralmente quando a gente trabalha com uma regressão linear múltipla, a gente tem mais de uma variável preditora e eu quero ver como é que elas se saem na modelagem dessa variável resposta. Vou ajustar esse modelo, vocês já aprenderam como é que faz uma regressão múltipla, né? Então, vou criar o modelo tempo-pseudo, que vai ser como é que a compreensão muda em função de tempo mais pseudo a partir do conjunto de dados Calipo. Vou ver o meu intercepto e o meu slope aqui. Meu intercepto é 12, isso significa que a nota de compreensão prevista pelo modelo para crianças que liam em 0 milissegundos 0 pseudopalavras, né? Então, intercepto aqui não faz muito sentido, ok? A gente já falou sobre centrar entre as variáveis preditoras antes, mas vamos olhar os slopes. A gente tem um slope, os dois são positivos, o que significa que quando eu aumento o meu tempo, o score de compreensão tende a aumentar e quando eu aumento o número de palavras pseudo-palavras lida, o score de compreensão tende a aumentar também, tá? Eu deveria ter feito um gráfico antes para ver essas coisas, mas a gente tem muito conteúdo para ver. O gráfico eu vou deixar de lado aqui, mas sempre começa a sua análise por uma análise gráfica. O que eu quero chamar a atenção aqui é que se a gente olhar para o valor bruto do slope de tempo e de pseudopalavras, a gente vai ver o seguinte, o de pseudo é muito maior, né? Então, é como se a gente estivesse dizendo assim, cada unidade de pseudo aumenta muito mais o score de compreensão do que cada unidade de tempo. 1,39 é coisa de 18 vezes mais do que 0,07. Então, se eu sou uma pessoa muito desatenta, tirando conclusões de coisas que eu não entendo muito bem ainda, eu poderia dizer que, nossa, a pseudopalavra tem um efeito no score de compreensão muito maior do que tem. Mas eu estaria falando besteira porque aqui, na verdade, eu estaria comparando maçãs com laranjas. vamos dar uma olhada na distribuição dos dados de tempo e de pseudo. Vamos conferir, por exemplo, a amplitude, o range de tempo. O menor valor é 14,9, 15, né? E o maior valor é 190. Então, eu tenho 175 unidades aqui no meio entre o menor e o maior valor. E aqui eu tenho, para pseudo, eu tenho 17 unidades entre o menor e o maior valor. Se eu considerar o valor 13, tá, o valor 13, para pseudo, esse é, está perto de um dos valores mais frequentes aqui, né? Bem perto do pico da distribuição e ele sequer aparece para tempo. Então, a amplitude é muito diferente. Eu estou lidando com escalas que são muito diferentes entre si. Então, não dá para eu comparar uma coisa com a outra. Vamos supor que por algum motivo eu queira fazer comparações desse tipo. Eu queira que todas as variáveis preditoras estejam numa mesma escala. E aí, para isso, eu uso o que eu chamo de score z. Score z, zscore, score padrão, tudo isso é o mesmo nome para padronização de escalas. Eu prefiro usar zscore, tá? Como é que eu faço isso? Primeiro, eu centro a variável preditora. A gente aprendeu a fazer isso antes nesse vídeo. E aí, vem o pulo do gato que padroniza qualquer escala que você tenha. Você divide isso pelo desvio padrão daquela observação ali. Vamos fazer isso num passo a passo, tá? Com a função mutate. Parece que tem muita coisa aqui, mas na verdade é bem simples. Eu tenho meu conjunto de dados Calipo e dentro dele eu vou criar primeiro centrar e depois dividir pelo desvio padrão. Vou fazer passo a passo para ficar mais fácil. Então, veja. Primeiro eu vou criar um tempo centrado que é tempo menos média do tempo. Então, centrei tempo aqui, tá? Aí, com esse tempo centrado que eu tenho, eu vou e crio o meu zscore de tempo, né? Eu chamei de tempo z, que é igual ao tempo centrado dividido pelo desvio padrão desse tempo centrado. Então, eu criei o meu score z ou zscore de tempo. Mesma coisa para pseudo. Eu vou primeiro centrar, que é pseudo menos média de pseudo e depois transformar num zscore, que é esse pseudo centrado dividido pelo desvio padrão do pseudo centrado. Aí, veja que eu criei todas essas colunas novas, né? Tempo c, tempo z, pseudo c, pseudo z. Então, quando eu vou fazer regressão agora, eu vou usar o zscore de pseudo e de tempo. Antes de fazer essa regressão, vamos só dar uma olhadinha aqui no sumário, né? Com a função summarize, eu quero ver qual que é a média desse zscore de pseudo e o desvio padrão desse zscore de pseudo. E a mesma coisa, média do zscore de tempo e desvio padrão do zscore de tempo, ok? É o que eu tô fazendo com esse código aqui. A gente vai ver que as médias tanto do, as médias do zscore, tanto de pseudo quanto de tempo, são iguais a zero. Na verdade, tá menos 1.2 elevado a menos 16 e aqui é 3.3 elevado a menos 17. Isso significa que esse valor é igual a 0.000 vários zeros, 3. É zero, tá? Na prática, isso aqui é zero. E a gente vê que o desvio padrão do zscore de pseudo e o desvio padrão do zscore de tempo são iguais a 1. Por quê? Porque o zscore, na verdade, ele pega toda e qualquer distribuição e transforma em uma distribuição com média igual a zero e desvio padrão igual a 1, tá? Então, por isso que é padronização de dados, porque esses dados eram completamente diferentes antes, eles tinham amplitude diferente, média diferente, desvio padrão diferente, mas os zscore deles, né, o zscore z deles tem uma média igual a zero e um desvio padrão igual a 1. Se eu fizer, inclusive, o histograma desse zscore, né, de tempo e de pseudo, eu vou ver média igual a zero, média igual a zero. A gente vê que os valores aqui embaixo mudaram. Isso, então, mostra que os meus dados estão padronizados. E agora eu faço o meu modelo, que eu já fiz antes, pra ver como a compreensão muda em função de tempo e pseudo. Mas eu tô usando o score z de tempo e o score z de pseudo. Algumas coisas mudaram aqui, né, quando eu peço pra ver o resultado disso, eu vejo que o meu intercepto mudou, não é mais 12, é 37. Por quê? Porque eu centrei, né, pra fazer o zscore, você centra as variáveis antes. Então, isso acaba mudando o valor que aparece aqui pro seu intercepto, que continua sendo o valor de y quando x é igual a zero. Tempo, o slope vai ser de 2.8 e pseudo vai ser de 5.6. Então, continua positivo, ou seja, continua mostrando uma correlação positiva entre compreensão e cada uma das variáveis preditoras. A gente vê que pseudo continua tendo um efeito maior naquela variável resposta, né, em compreensão, mas é o dobro de tempo, é o dobro do efeito observado pra tempo e não mais 18 vezes mais como a gente viu antes de centrar e padronizar essas variáveis. Então, resumindo, a gente tem aqui no intercepto a média de compreensão e os slopes seguem positivos, mas agora eles estão padronizados. Se você quiser melhorar a interpretação do intercepto, sempre fica a dica de centrar a variável preditora, embora esse seja um passo não necessário, você não precisa fazer isso pra construir a sua regressão linear. Basta apenas que você lembre e saiba interpretar o que que é o intercepto, o valor de y quando x é igual a zero. Se você tem mais de uma variável preditora, mas em escalas diferentes, pode ser interessante padronizar as escalas. Aí, de novo, vai do freguês, vai do tipo de análise que você quer fazer, o que que as pessoas costumam fazer na sua área, o que que você quer que o seu intercepto te mostre. Eu, por exemplo, quase nunca faço uma centralização de variável, mas quando eu tenho uma regressão múltipla com variáveis preditoras em escalas diferentes, eu gosto de padronizar as escalas pra ficar mais fácil de ver o que que tá acontecendo ali, que variável preditora acaba tendo um efeito maior no slope na relação com a variável resposta. Nesse vídeo é só isso que a gente vai fazer, no próximo eu vou ensinar um pouquinho sobre transformações não lineares.